Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Emerson da oficina TG France Service Nós somos uma oficina especializada Peugeot Strain DS, estamos aqui próximo de Itaquera E hoje, em especial, nós vamos falar de mais um THP Só que esse THP aqui, a gente vai falar de um detalhe bem específico Que acontece muito, tá? E nem sempre é a mesma peça Então, vamos falar desse carinha aí Esse carro aqui estava com dois problemas Resolvemos um dos problemas, que era sincronismo Já passamos para o cliente, já mostramos tudo para o cliente A gente não ia fazer nenhum vídeo do YouTube falando do problema desse carro Porém, a gente viu que seria bacana fazer e mostrar um pouco desses detalhes Porque, às vezes, pode acontecer com você aí, você que tem um THP O mecânico pode sofrer um pouco para achar esse tipo de problema E eu vou mostrar para vocês aí Onde mais acontece esse tipo de problema com a falha P2 do i7-9 Que é um defeito sobre a limitação Quando, na verdade, é um problema que existe algum vazamento no sistema de admissão Ou na turbina Então, vamos lá, vamos começar a falar disso Vou já pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal Já para poder receber os próximos vídeos que a gente for fazendo Você vai recebendo, você vai sendo notificado pelo YouTube E também ajudar a compartilhar esse vídeo Beleza? Então, bora lá! Vamos falar desse carinha aqui A gente já fez bastante coisa nesse carro Trocamos bateria que estava com problema Tem alguns detalhes que a gente vai passar para vocês aqui O carro está desmontado, estamos começando a desmontar E por baixo dessa peça existe uma peça com problema Onde está acontecendo a maior parte do problema Então, vamos lá! Vamos lá, galera! A gente já escaneou o carro Já passamos para o cliente Como eu falei, esse carro tem uma falha P2279 Como que é o sintoma do problema nesse carro? Esse carro, quando o cliente está andando Ele aciona o eletroventilador, o segundo estágio E aí fica acionado Aquele barulhão do segundo estágio acionando Ele aciona a emergência, né? Então, quer dizer, se os veículos Peugeot e Citroën Acionarem o segundo estágio do eletroventilador A maior parte do porquê ele aciona É devido à emergência Ele aciona por estado de emergência Então, o carro tem um problema no arrefecimento O carro tem um problema no sincronismo O carro tem um problema de bateria O carro tem um problema... Qualquer outro sistema Ele vai acionar o segundo estágio Porque ele está entrando em modo de emergência O sistema sai do que existe erro Aí ele avisa você lá no painel Ó, tem um problema aqui Então, esse carro acende a luz de injeção Aciona o segundo estágio do eletroventilador O carro anda normal O carro tem potência O carro nem nada errado Ele aciona o eletroventilador E se você deixar Ele descarrega a bateria Esse carro estava com uma outra bateria Estava muito ruim a bateria A gente mal conseguia fazer os testes Já descarregava Passamos para o cliente Vamos fazer a troca Para ficar bacana E o carro poder trabalhar 100% E assim, não tem problema em bateria futuro É isso Então, esse carro Ele tem três peças com problemas Sendo gerada pela falha P2279 Antes de eu falar dessas falhas Lembra que eu falei para vocês Que esse carro estava com dois problemas Um dos problemas é o sincronismo da corrente Esse carro estava fora do sincronismo Ajustamos Ficou top E o outro defeito que ele tinha ainda Que era o defeito P2279 Que é o que a gente está mencionando Ele ainda persiste Então, a gente começou a trabalhar nessa falha A gente sabe que a falha P2279 É sobre alimentação Defeito de entrada de ar falsa Você pode ter uma entrada de ar falsa Pelo coletor de emissão Tampa de válvula Diafragma Tubo furado, rasgado Mangueiras soltas O sistema aqui Da turbina também Pulmão Solto Ou aqui a bomba de vácuo Solta também a mangueira Lá embaixo A caixinha Onde fica acumulado O sistema de ar Da turbina também A eletroválvula Que faz todo o gerenciamento Para Gerenciar o vácuo Do sistema Também Então Essa parte aqui Agora aqui O que eu quero mostrar para vocês Aqui é o nosso carrinho Onde nós estamos trabalhando E aqui já tem Algumas peças Que a gente já encontrou problema Então é assim Encontramos problemas nessa peça Passamos para o cliente Encontramos essa Passamos para o cliente Encontramos mais um defeito Que é o que a gente vai mostrar para vocês Só que é o seguinte galera Nem tudo É uma peça só Nem tudo É um defeito É uma peça Então tem coisas E quando a gente vai fazer o diagnóstico O cliente tem que ter cautela E nós temos que ter cautela Para passar para o cliente também Então é um carro Onde são peças Principalmente essa E a que vai na turbina ali Que a gente vai mostrar para vocês São peças ruins De Vou falar assim De encomendar Porque demora muito para chegar Porque não tem estoque Às vezes A própria costrucionária não tem Essa aqui a gente já trocou Essa aqui está chegando E a outra que a gente vai mostrar para vocês Também está chegando Então Nem sempre Um problema Ele é gerado por uma peça só Pode ser que aconteça Então Essa falha P2279 Acontece muito Nesse tubo aqui Porque Aqui tem Uma resistência Onde Ele fica aquecendo O O ar que sai Aqui da dimissão Então Ele faz o aquecimento Desse ar E aqui existe Uma válvula Que ele Que essa válvula Ela retém Os gases Ela foi controlando Os gases Que entram aqui no sistema De acordo com o que o sistema Vai pedir Então geralmente acontece muito Nessa válvula aqui E aí Pode acontecer também Por isso Pode acontecer por isso E Agora o que eu vou mostrar para vocês Pode acontecer por isso daqui A gente já Tirou aqui Essa 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 proteção da turbina Que eu vou mostrar para vocês agora E a gente fala Nem sempre É um problema só Às vezes o problema está escondido E às vezes o O próprio dono não sabe Por isso que o diagnóstico Tem que ter cautela Tá Então vamos lá Ver se eu consigo mostrar para vocês Um defeito escondido Esse carro já foi levado Para uma oficina Não acharam o problema E a gente achou o problema Eu não sei se vai dar para pegar Para mostrar para vocês Acho que vai ser mais fácil Eu retirar Aqui embaixo Existe uma mangueira Que é da turbina E essa mangueira Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ela está mais ou menos aqui Ela está mais ou menos aqui dentro E essa mangueira da turbina Aqui está ali Essa daqui Essa mangueira Exatamente essa aqui Esse tubo Embaixo dele Está rasgado Olha ali embaixo Dá para ver A mangueira rasgada Exatamente aqui embaixo Mangueira rasgada Dando entrada de ar falso Por isso que a gente fala Que nem sempre O problema Ele vai estar Em uma peça só Aqui é um carro Onde a gente está fazendo Um diagnóstico Encontramos vários problemas E esses vários problemas Podem gerar erro Ah, mas o meu carro Não é só isso? Não Tem várias coisas Então quando a gente finaliza Um teste Faz um teste Um carro A gente roda Para ver se ele está 100% Se ele não está 100% Ele vai ter que parar novamente Avaliar se tem mais alguma coisa Então nesse caso A gente Além dessas peças A gente trocou outras Vai mostrar para vocês No final Mas eu quero mostrar isso Para vocês O defeito escondido Que se o mecânico Não tem cautela Ele passa o diagnóstico errado Passa a peça errada Para o cliente E depois quem fica no prejuízo É o cliente Então está aqui Vamos montar tudo aqui Para mostrar para vocês Então está tudo montado aqui Para mostrar para vocês Quando aparece essa falha P2279 Se você não acha o erro Você tem que usar Ferramentas Para encontrar Defeitos Como vazamento A gente mostrou para vocês O tubo que vai aqui Foi simples A gente só tirou ele para fora Já percebeu O outro a gente percebeu Que estava faltando um tubo ali A gente colocou A peça nova Já resolveu Porém esse vazamento A gente não achou Poderia ser na tampa de válvula Poderia ser no diafrago Poderia ser solto Tubo Alguma mangueira Porém A gente só descobriu Que tinha um vazamento escondido Porque a gente utilizou A máquina de fumaça Então está aqui Máquina de fumaça em mãos A gente vai utilizar aqui É bem simples Para utilizar ela A gente vai ligar ela Ela já está ligada Aqui A gente vai colocar aqui No sistema de admissão Estamos só esperando Ela começar a sair fumaça A gente já inicia E coloca lá Então tem que esperar um tempinho Ela já está funcionando Ela começou a gerar fumaça Ali Dá para ver aqui Beleza Agora já começou a sair fumaça Ali A gente consegue colocar A ferramenta aqui E prender Eu vou travar aqui Se tiver uma entrada de ar Falsa em algum lugar Ele vai me mostrar O que eu quero mostrar Para vocês é ali A fumaça está começando A soltar ali embaixo Não sei se vocês vão conseguir perceber Ainda tem um pouco de fumaça Aqui em cima A gente vai É que a gente tem que segurar Bem aqui Aí vai começar a observar Que tem fumaça Saindo por baixo Vamos deixar um tempinho aqui Já está começando a sair Fumaça ali embaixo Olha lá Bastante fumaça Embaixo ali Significa que tem mais uma Mangueira com problema Agora vou desligar aqui Porque eu já achei o problema Bom Já encontramos o problema Fumaça está começando a sair de baixo E sobe A gente vai tirar Aqui o adaptador Bom Já sei que existe um vazamento Ali embaixo Lembra que eu mencionei Para vocês Nem sempre é um problema só Peugeot e Citroën GM Fiat Qualquer outro carro Se tiver uma entrada de ar Falsa Devido ao problema Que eu mencionei P2279 Significa que tem um problema De sobrealimentação Algo no sistema Está com vazamento Esse aqui A gente não consegue ver Mas a gente já sabe o que é Vai se montar aqui Vou mostrar para vocês O procedimento Para trocar Uma mangueira Que está com problema Aqui embaixo E gerando uma falha Mais no sistema Então o carro tinha Praticamente Três problemas De peça Gerando uma falha Então Vamos desmontar aqui Galera vamos lá Retiramos o trocador De calor Que é essa peça Para poder ter acesso A essa Onde Há o problema Olha só Lembra que eu falei Que a mangueira Estava rasgada Furada Olha aí Só que é o seguinte Essa peça aqui Ela é paralela E essa peça aqui É da marca Y Então galera O que eu recomendo É o seguinte THP 0.6 aspirado 0.4 0.5 0.0 O que for Coloque peças originais Ou peças que tenham Pelo menos Qualidade Eu vou dar um exemplo Para vocês aqui A gente retirou Esse conjunto Porque também tinha Um pouquinho de vazamento Então a gente está trocando O kit Junto ao trocador de calor Lembra que eu falei Das marcas Olha só Essa daqui é original Original PSA Peugeot Strain Essa mangueira aqui É original Na minha mão Ela vem com proteção A mangueira é resistente Essa aqui não A mangueira é toda mole Então o que a gente vai fazer A gente está trocando A junta do trocador de calor Aqui E vamos colocar o original Só que a gente sabe Quem é que é o fabricante Desses kits Junto ao trocador de calor Quem é? É a Elring Que é o fabricante Então a gente sabe Que a qualidade da Elring É a que vai servir aqui Porque um exemplo A Peugeot compra Com eles E eles mandam para nós Só que na concessionária Essa peça é muito cara Então o que a gente faz A gente encomenda Da própria Elring A Elring E manda para a gente E a gente faz a substituição Então lembrando que eu falei Peças Se forem Serem instaladas Se não forem originais Pelo menos você pega Quem é um fabricante Está aqui Que é o que nós estamos fazendo Ou de marcas Que sejam boas Mas como é que você sabe? O mecânico Geralmente sabe disso Então Aqui no caso A gente está colocando Elring E a mangueira original A gente vai desmontar aqui E vai mostrar para vocês Aqui o conjunto A gente já terminou de lavar Já instalamos As borrachas internas Aqui Trocador de calor Com o suporte Já instalamos Está faltando só instalar Essas daqui Ainda vaza um pouquinho de óleo Porque ainda tem Lá dentro Então a gente vai Terminar de substituir essas Para colocar essa mangueira original Aqui E colocar lá no carro Galera Aqui montado Com as juntas originais Eu falei São Elring É original O fabricante Elas ficam um pouquinho Para fora Para fazer a vedação Aqui Geralmente a gente faz o que? A gente coloca um pouquinho De super bonde Atrás De cada Tipo aqui Um pontinho aqui Outro aqui Outro aqui Outro ali Porque na hora Que você colocar Ela não cai Então aqui é a mesma coisa A gente coloca um pontinho De super bonde Embaixo Só para lá Segurar Porque na hora Que ela encaixa lá Ela não escorrega E não morde Senão Depois tem que tirar de novo Então aqui está montado Olha só A mangueira original Como a gente mencionou Ela já está Segura aqui Ela já está melhor Montada também Original ali Aqui em cima Aqui em cima Na parte também Original Aqui em cima A gente só tira E instala lá É isso Vamos terminar De fazer a instalação Lá Essas velhas São essas Essa aqui é a bomba elétrica A gente lavou O exterior dela também Que estava suja Mas está lá também E aqui A gente vai aproveitar E vai trocar Porque Tinha uma Tinha de arrumpida As outras já estão bem Bem ressecadas Não ia quebrar também Então Aproveita a mão de obra E faz uma coisa só Então é mais fácil Você aproveitar E ajudar o cliente Em uma situação dessa E trocar só essa mangueira Vou trocar juntos Trocando de calor Que são baratos E aí fazer a vedação Também Para que não haja vazamento Por essa parte aqui Substituir Uma peça paralela Mas essa aqui É paralela mesmo Tá E colocar uma original Vamos instalar o filtro de ar Do motor Já estamos instalando Algumas tubulações Aqui Já montou embaixo As placas ali embaixo A bomba elétrica A da turbina também Agora a gente vai instalar O filtro de ar Do motor Esse carro aqui Também está recebendo velas E é simples A instalação É só encaixar ele ali Não tem muito Segredo Só que assim Tem que estar bem encaixado Olha lá Agora sim ficou bacana Galera Está quase pronto O nosso carinha Estamos quase finalizando A gente está desse lado aqui Porque a gente está acompanhando Um scanner aqui O scanner está ligado aqui O que eu quero mostrar para vocês É o seguinte Esse carro Quando chegava Na temperatura de 84 graus Mais ou menos Entre 80 até 99 Até 97 Ele já acionava o eletroventilador E não tinha nenhuma falha No sistema Agora resolvemos o problema Vamos voltar aqui E vamos olhar aqui A ausência de defeito Beleza Sabendo isso Já é um bom sinal Que agora o carro está funcionando perfeito Um outro lugar Onde A gente conseguia ver o erro Era aqui A pressão de admissão Estava muito alta Já chegava até 400 e pouco Olha como a pressão está agora Então a pressão está mais baixa Significa que aqui não tem entrada de ar Aqui o sistema está funcionando perfeito Por que eu sei disso? Porque a pressão de instrução Já me fala isso A pressão de instrução Olha aqui embaixo O scanner original Ele me dá essas informações aqui De 250 até 350 milibars Se calculando em marcha lenta Olha lá Em marcha lenta Beleza Que é o que está dando resultado aqui Altera um pouquinho Por causa do desgaste do motor Mas Até aí Não tem problema Então aqui no carro A gente volta aqui no carro Para analisar O motor já está todo funcionando aqui Não aciona o eletroventilador Nível de envencimento Show de bola Nível de ordem do motor Também show de bola Fude e freio também Está no nível também Olha a mangueira que nós trocamos Está lá Vedada Balança aqui Não cai Ali também Todos os acabamentos aqui A gente só vai dar aquele talentinho Para dar um limpado Deixar o motor Brilhando E é isso Aqui O que eu quero mostrar para vocês É as peças Que é o que a gente vai mostrar para o cliente Porque a gente vai poder vir aqui E ver também Então aqui nós temos A junta de trocador de calor Essa mangueira aqui Estava rasgada Esse tubo aqui Quebrado Filtro de ar todo sujo E aqui as velas de ignição As velas já tem contaminação E elas já estão com desgaste Então todas essas peças aqui A gente coloca o original E deixa o carro perfeito Como eu falei A gente não iria fazer um vídeo desse carro Bora no meio do caminho Vamos fazer Para poder mostrar para a galera Que é o seguinte Quando você está fazendo o diagnóstico A gente sempre fala Não é às vezes uma peça só Que está causando problema no sistema Pode ter mais Então a gente está ali Fazendo o diagnóstico Andando com o carro Fazendo teste de rodagem E aí chega nesse resultado aqui Bastante peças com problemas Uma delas Está aqui É uma peça paralela Olha aí Paralela Borracha Toda maleável Toda mole Não tem proteção Uma marca aí Que tem no mercado Fica com uma cuidado A gente não fala marca aqui Para não chegar a atingir a gente aqui Então A gente prefere sempre falar para vocês Original É original Tá Então aqui também instalamos A junta do copador de calor Já estava Trocando essa peça Vamos trocar essa Porque o cliente consegue ter economia De mão de obra Economia A gente tem que parar o carro de novo Se vazasse por ali Então a gente trocou Esse canister aqui Estava com O cano quebrado aqui Estava faltando Outra parte do cano A gente já trocou Esse tubo aqui A gente Trocou também Então deixamos o carro aí 100% Junta Tudo certinho Tudo bonito Então é isso galera Aqui a gente já está finalizando o carro Vamos entregar o carro Para o cliente Só Dar aquele talentinho em cima Né E poder finalizar ele E sim Entregar o carro 100% Para o cliente Ele ficar satisfeito Se você gostou Se você gostou do vídeo Deixa aqui no nosso canal Deixa seu comentário O que você achou do vídeo A gente deixou algumas informações Lembrando para vocês Diagnóstico Tem que ter cautela Peças originais Se não tiver peças originais Procurar Marcas de qualidade Não é marca fuleira Não é marca que O preço Está muito Fora do original Né Vamos supor aqui Uma tampa dessa aqui Original Custa 70 reais Mas você achou por 20 O negócio está estranho aí Tá Então É isso aí É E Finalmente Uma mão de obra qualificada Por uma oficina Onde você possa levar o seu carro E ter uma mão de obra qualificada Para fazer um bom serviço No seu carro Então Já sabe Gostou Aquele like Para fortalecer a gente E compartilhe esse vídeo aí também Para as pessoas Que precisam desse tipo de serviço Bom Galera Um forte abraço a todos E até a próxima Valeu Tchau